O Museu Grão Vasco e o Teatro Viriato lançam a pergunta como é que alguém invisual conhece um local? A resposta chega dia 9 de fevereiro, com uma visita guiada pelos Tesouros Nacionais e o acervo do Museu Nacional Grão Vasco. O desafio é ser vendado e ver sem ver, ver com o tato, com o cheiro e com os ouvidos. Uma visita criada por Leonor Barata em colaboração com Henrique Amoedo, do grupo Dançando com a Diferença. Foi muito rico poder conhecer o museu, que eu não conhecia tão a fundo, e conhecer o museu com a Leonor Barata, que conhece o museu muito bem, que já fez outras visitas no museu, enfim, abriu outras perspectivas. E é rico por quê? Porque com esse projeto a gente pode ter mesmo outros olhares sobre o acervo do museu, que é a ideia do projeto. A gente pode olhar para cada obra ao detalhe, para depois transformar em outra coisa, transformar em uma outra proposta. A partir do momento que a gente tira um dos sentidos, ou seja, a partir do momento que a gente anula a visão, a gente sabe que os outros sentidos estão muito mais alertas. E a ideia foi a gente estimular para que as pessoas também pudessem perceber isso. Então, além de perceber o museu, tem uma outra característica que é muito importante. Quando você vê dos olhos, você passa, obrigatoriamente, a se perceber mais, a olhar mais para dentro. Então, a gente tem outros estímulos de fora também, outros estímulos externos, ou seja, fazer esse jogo entre o que vem de fora, esses estímulos olfativos, por exemplo, e o que você está sentindo. Sara Dias, Raul Sousa, José Manuel Figueira e Sara Lourenço são os quatro guias que o vão levar a ver o museu da mesma forma que eles o veem. Como é que se envolveu aqui neste projeto, desta visita ao museu? Eu não me envolvi, envolveram-me. Pediram-me para eu fazer, propuseram-me e eu cedi, eu cedi. Eu nunca digo que não. E como é que é esta experiência de mostrar às outras pessoas aquilo que sente na sua pele? Eu acho que isso é fácil, mostrar o que a gente sente. É fácil. É difícil as pessoas entenderem o que a gente sente, só experimentando. Por isso é que este projeto é interessante. É para as pessoas que vêm ver, vejam como nós vemos, com os olhos fechados. Leonor Barata colabora com o Museu Grão Vasco desde 2010 e este projeto foi um grande desafio que abraçou. Este desafio de tentar perceber como é que se pode estar no museu, tirando o sentido que, para quem vê, é o primeiro sentido, a visão, é muitíssimo interessante. É um desafio muito, muito, muito interessante e muito exigente. Porque, na verdade, obriga-nos a estar na pele do outro, por um lado, e, por outro lado, obriga-nos a equacionar a questão de vemos e acreditaremos em tudo o que vemos, só porque vemos é verdade. E agora, trabalha aqui com a nossa Sara. Como é que está a ser aqui a experiência? Ela também lhe ensina muito? A dona Sara é maravilhosa. É assim, quando eu for grande, gostava de ser como a dona Sara. É um exemplo de força, de vitalidade e de energia. E, sobretudo, é um exemplo, e aí é que eu acho que é mesmo importante, de continuar a querer conhecer e continuar a querer saber. E, portanto, tem uma humildade muito bonita e, ao mesmo tempo, é de uma generosidade imensa. E a presença dela nesta visita é o toque mágico desta visita. Porque, na verdade, nós termos a confiança para sermos guiados pela dona Sara através do Museu Grão Vasco, é um desafio extraordinário. Às cegas é uma visita que pode fazer já no dia 9 de Fevereiro, às 16h, no Museu Grão Vasco. Esta reportagem contou com o apoio de Pedro Duarte Imóveis. Contacte o agente Remax Total Viseu. Torne os seus sonhos realidade.